As semifinais da Copa do Brasil continuam pegando fogo. Vamos analisar Flamengo e Corinthians. Eu sou o Fernando Hitch e este é o Partiu Esporte. Vem comigo! Galera, tô aqui de volta para analisar o segundo combate entre os semifinalistas da Copa do Brasil de 2018. Flamengo e Corinthians, que fizeram o jogo no Maracanã para um público bem grande, mais de 35 mil pessoas assistindo a essa partida. Um jogo que terminou 0x0, onde o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola em cima de um Corinthians jogando retrancado, com três volantes, abdicando do ataque. O Corinthians deu três chutes ao gol durante o jogo inteiro. Houve uma grande pressão do Flamengo sobre a defesa corintiana. Cássio aparecendo por diversas vezes, salvando a meta corintiana. O que não foi suficiente para que o Flamengo conseguisse abrir o placar. E o Corinthians saiu comemorando um empate dentro do Maracanã e leva a decisão agora para a Arena Corinthians no dia 26 de outubro. Vamos aos melhores momentos da partida entre Flamengo e Corinthians. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto